Olá, vamos ver se agora sim, se me ouvem, vai lá ver se me ouves. Digam-me se me conseguem ouvir. Vê se me conseguem ouvir agora. Já se ouve. Ok, pronto, ótimo. Podemos começar. O meu assistente já pode ir à sua vida. De toda forma, vais-me seguindo e se alguma coisa também te chamo. Ora, eu acho que a esta altura do campeonato já não faz sentido estarmos à espera de mais pessoas, até porque já estamos em cima do tempo, são 8h35. E vamos então dar início a este live. Para quem não me conhece, o meu nome é Sofia Lopeceira. Sou consultora profissional de Feng Shui já há uns 10 anos. Leio sobre o tema há 20. É um tema que eu adoro, que me fascina. Sou também professora desta área, também já há 10 anos. Pus há pouco no grupo do Facebook, portanto no Feng Shui, em Portugal, alguns documentos que vão ser precisos para este live. E pus também os meus links oficiais para o caso de necessitarem. Se tiverem algumas questões, podem ir colocando aqui ao lado. Eu provavelmente vou falar, se calhar, tudo de uma só vez, porque estamos com o tempo a contar. E se depois então sobrar tempo, eu respondo em direto, se não, também depois respondo por escrito. Então vamos lá. Eu vou olhando só para o relógio para controlar o meu tempo. Vamos começar então por o que é que é o Feng Shui. Ora, toda a gente que está aqui neste grupo, eu penso que já sabe o que é que é o Feng Shui. O Feng Shui é uma arte milenar chinesa que estuda a forma como a energia flui num espaço. Ora, eu vou só ali buscar o meu relógio de ponteiros para ter mesmo a certeza que não me falha o tempo. Deem-me só um segundinho. O que vale é que isto, nós estamos todos muito em sintonia. E portanto, tudo muito descontrito. Portanto, aqui eu assim garanto que não me falha nada. Já o tinha posto. Ora, e portanto, como eu estava a dizer, o Feng Shui estuda a forma como a energia flui num espaço. E uma das coisas que eu vos trago aqui hoje é que métodos de Feng Shui é que existem. E porquê? Porque eu durante muito tempo, antes de começar a estudar Feng Shui do ponto de vista profissional, eu nos livros lia uma coisa, noutros lia outra e fazia-me alguma confusão. E então, eu acho que é um tema muito importante até para vos situar na questão das energias pessoais. Ora, então que métodos é que existem? O primeiro grande método e o mais antigo é o método da forma, que diz respeito, tal como o nome indica, à forma como uma casa está implantada num terreno, à forma como nós dispomos e organizamos a nossa casa. Dentro deste método, é aqui que nós ouvimos falar de tartaruga, do tigre, do dragão, da fénix, da serpente, que são animais que estavam associados à tipologia da paisagem, digamos assim. Ora, e porquê que ele é o mais antigo? Porque na altura não existiam bússolas, portanto as pessoas tinham os seus mecanismos, não é? A sua forma de observação e iam então observando a natureza à procura do melhor sítio para implantar a sua casa. E por isso que escolhiam sítios que tivessem água na frente, alguma visibilidade, até para eles conseguirem movimentar e alimentar, escolhiam sítios em que tivessem os ventos protegidos, enfim, os ventos quer dizer a casa protegida dos ventos. E este método é então o mais antigo e que nós não devemos descurar. Depois existem outros dois métodos, isto de um modo geral, e o método da forma anda sempre a par e passo com estes dois. O próximo método que vos vou falar, muito sucintamente, claro, é o método de Feng Shui intuitivo ou simbólico, e que vocês devem estar muito acostumados a ouvir, principalmente neste grupo, porque é dos temas que se fala mais. É um método muito giro e ele estuda o desenvolvimento pessoal e espiritual da pessoa na casa. Ora, é um método mais contemporâneo do que o que eu vos irei falar a seguir, e a par e passo com este surgiram outros métodos de Feng Shui contemporâneo. Notem que os clássicos ou os antigos defendem que este tipo de métodos não são métodos de Feng Shui, ou melhor, mas até os puristas dizem que não são métodos de Feng Shui. Eu não tenho bem essa opinião. Eu acho que há várias formas ou vários métodos de Feng Shui e que, consoante o caso, se podem perfeitamente aplicar. Ora, depois, a seguir, temos o método clássico, que é aquele que eu estudo, é aquele com o qual eu me identifico, ainda que ligo muito à questão do intuitivo também, à parte da intuição, do simbolismo das coisas, claro, mas aquele que eu me identifico mais é o clássico. Porquê? Porque é neste método que se utiliza uma bússola chinesa, que se fazem os cálculos matemáticos todos, que se utilizam aqueles nomes, enfim, aquelas coisas todas. E, neste método, que na minha opinião pessoal e profissional, eu acho que é direcionado para outro tipo de objetivos, por exemplo, se se quiser construir uma casa de raiz, não é tão fácil com o intuitivo, ou seja, é diferente. Porque o intuitivo, muitas das vezes, explica-nos porquê que eu coloquei este objeto aqui e acolá, o que é que isto me quer dizer, que sinais é que a casa me diz, o que é que ela está a comunicar comigo ou eu com ela, enfim, para mim todos os métodos são válidos e devem ser usados consoante o caso. O método da forma deve andar de mãos dadas com estes dois, embora em algumas situações poderá acontecer que se descora o método da forma. Ok? Ora, e é dentro do método clássico que depois vão existir duas grandes escolas. Temos a primeira, que é a escola Sanhe, e esta escola Sanhe, tem em consideração a forma e não o tempo. Depois, paralelamente, temos a escola Sanjuan, e essa escola Sanjuan, ao contrário da Sanhe, já tem em consideração o fator tempo. Eu estudei as duas escolas, durante muito tempo fiz consultas com a escola Sanhe, depois passei para a Sanjuan. Porquê? Porque eu acho que a energia, acho não, e é, a energia é cíclica, varia ao longo do tempo, e os resultados que eu obtinha nas minhas consultas de Sanjuan eram muito mais fidedignos até. Contudo, a escola Sanhe tem alguns métodos de cálculo que faz sentido usar também, nomeadamente o badzai, quando se está a construir uma casa, métodos de água ascendente, etc. Ora, e depois, dentro de cada uma destas escolas, existem então as linhagens que têm a ver com o mestre que nos passou o conhecimento ao longo do tempo. E é também, nestas duas grandes escolas, que nós temos a questão das energias pessoais. O que é que é isto das energias pessoais? Muitos de nós já leram em livros que, consoante a data de nascimento, uns devem dormir para norte, outros devem dormir para este, outros têm quatro melhores direções para dormir, para trabalhar, realizar tarefas importantes, existem também quatro negativas, outros já leram que, se calhar, depende da temporalidade. E então, o que é que é isto? Ou seja, de acordo com a escola Sanhe, é calculado aquilo a que se chama o Mingua, ou seja, que também podem ler noutros livros como Loshu, e que isto diz respeito, de acordo com a data de nascimento, à energia pessoal da pessoa. Ou seja, nós vamos ter, de acordo com a nossa data de nascimento, um elemento associado, e chama-se a isso Mingua. Ok? Agora até parece que estou nas aulas e estava à espera de vos ouvir a dizer. Ok. Ora, e portanto, daí desse Mingua, que existe depois o Mingua masculino e o Mingua feminino para as mulheres, é que se vão determinar as tais direções favoráveis e desfavoráveis para se dormir, trabalhar e realizar tarefas importantes. Contudo, essas direções não têm a ver com o espaço onde se está, nem com a temporalidade, ou seja, são direções fixas. E elas sim, podem ser usadas, mas na minha opinião, em conjunto com as energias anuais. Ou seja, acontece que todas as casas, agora passando para a escola Sanhe-Yuan, acontece que todas as casas, todas as empresas, enfim, todos os espaços físicos, em função da data de ocupação ou de construção, têm aquilo a que se chama o mapa energético. E este mapa, quando é elaborado, vai conter também as direções favoráveis e desfavoráveis daquela casa, que depois se vão ainda juntar com as energias anuais, trocando isto por miúdos. Vamos imaginar que eu, Sofia Loubeceira, a minha melhor direção é o sudoeste. Isto de acordo com a tal escola Sanhe-Yuan, que é o sudoeste. Agora vamos imaginar que voltamos aqui à minha casa e a direção base sudoeste da minha casa é negativa. Então eu pergunto-vos, faz sentido, eu quando estou na minha casa, estar a dormir ou direcionada para o sudoeste sem dessa energia negativa na minha casa, ainda que seja favorável para mim? Não. Em 2019, digo, também não é aconselhável estarmos direcionados para o sudoeste. Porquê? Porque é uma direção que vai estar ativada negativamente. Então o que eu vos quero dizer com isto é que as direções dos mapas energéticos dos espaços prevalecem em relação às direções pessoais de Sanhe. Claro que quando nós conseguimos conciliar as duas, perfeito, é o urso-obrazul. Só que claro que numa casa já temos a condicionante da estética, da funcionalidade, das energias anuais, dos mapas e quando ainda tentamos juntar as nossas direções pessoais, nem sempre é fácil considerar. conseguir contemplar tudo. Quando não se consegue, volto a dizer, aquilo que prevalece são as direções do mapa da casa ou da empresa onde se está e não as pessoais. voltando aqui um bocadinho então às pessoais, vamos deixar então as anuais e este Sanyone de lado e vamos voltar então às pessoais. Como eu estava a dizer há pouco, existe então o tal minguá que os homens são o masculino e as mulheres são o feminino. Eu pus há pouco, hoje à tarde, online uma tabela que vocês podem consultar nos ficheiros do grupo que estão lá os minguás masculinos por ano de nascimento. Vão encontrar também aí nessa tabela três números em vez de um. E porquê? Porque a par e passo com o minguá entram então ou entra então à astrologia do Ki das nove estrelas. É uma astrologia muito simplista enfim que nos dita algumas características das pessoas e também de previsões do que é que poderá acontecer nos anos seguintes mas se nós soubermos um bocadinho mais de Feng Shui devemos olhar também para o Bazi em português ou Baze e isto porquê? Porque é uma astrologia que vai a um promenor totalmente diferente mas dentro da astrologia do Ki das nove estrelas portanto há aqui um fator que nós não nos podemos esquecer e o mesmo quando se está a terminar esse minguá é que os anos chineses e muitos já ouviram já me ouviram dizer isto é que os anos chineses são diferentes dos ocidentais enquanto nós começamos o ano a 1 de janeiro os meses também ao dia 1 eles funcionam de forma diferente aliás eu falo sobre isto no meu primeiro vídeo do meu novo projeto Casa Organizada Vídeo Equilibrada que é um conjunto de vídeos que está no meu canal do Youtube que nós já vamos falar mais à frente em que portanto existe para nós uma temporalidade e para eles outra ou seja para os chineses o ano chinês solar começa a 4 de fevereiro à volta do 4 de fevereiro que é quando se dá aquilo que se chama o Lap Shun ou seja o início da primavera que é isso que eles celebram depois há também os anos lunares e esses sim são utilizados em base mas não na astrologia aqui das 9 estrelas e esse calendário solar é aquilo que nos diz se somos dragão se somos cavalo se somos do ano do porco enfim aí se atribuem os signos chineses e portanto quando nós estamos a fazer o cálculo do nosso minguá se nós tivermos nascido antes de 4 de fevereiro de um determinado ano lembre-vos ou chamo-vos a atenção que o vosso ano vai ser o anterior por exemplo uma pessoa que tenha nascido 15 de janeiro de 2019 o minguá dela não vai ser solo 8 mas vai ser fogo 9 ok? caso tenham dúvidas depois nisto também vos posso explicar outro pormenor também importante que é quando nós estamos a fazer cálculos da astrologia do Ki e eu estou a falar na astrologia do Ki porque é sobre isto que vamos falar a seguir para as previsões quando nós estamos a fazer os cálculos da astrologia do Ki utiliza-se sempre mas sempre o minguá masculino e nunca o feminino ok? se formos ali passando o ano para as casas já vamos utilizar o feminino mas neste tipo de cálculos utiliza-se sempre o masculino ora mais pormenores a ver se eu não me estou a esquecer nada estou então é assim também dentro da astrologia do Ki das 9 estrelas e vocês vão ver isso nessa tabela existem 3 números então o primeiro número que é esse que nós nos vamos basear hoje tem a ver com a energia anual ou seja com a nossa energia mais profunda com a nossa forma de ser mais íntima aquilo que às vezes só nós ou as pessoas muito próximas de nós é que conhecem depois temos o segundo número que é o número que está no meio dessa tabela que diz respeito à nossa forma de pensar de comunicar e de agir depois temos o terceiro número portanto que está mais à direita que diz respeito à forma como os outros nos veem à forma como nós nos mostramos às pessoas ou seja é a nossa camada mais superficial mas aquilo que se vai falar aqui hoje vai ser só de acordo com o nosso primeiro número ou seja a nossa energia mais íntima e então existem e aliás eu disponibilizei também hoje um link onde os ensina a calcular esses minguais se quiserem saber mas neste momento podem consultar essa tabela para descobrirem qual o vosso existem portanto minguais de 1 a 9 os minguais 1 seguem uma energia água os minguais 2 5 e 8 seguem uma energia solo ou terra também podem encontrar isto na literatura designado como terra os minguais 3 e 4 são energia árvore e os minguais 6 e 7 são metal e por fim os 9 são fogo ora e tendo em conta o tempo vamos falar então sobre dentro da astrologia do que das 9 estrelas vamos falar então de previsões para 2019 relembro que são previsões generalistas que há muito mais para além disto mas isto já nos dá alguma ideia ora vamos começar pelo 1 ainda até ao 9 para ser mais fácil ora então os minguau vão entrar em ano 7 o que isto quer dizer? provavelmente essas pessoas vão estar mais viradas ou pensar mais no futuro do que é que esperam da vida do que é que querem é também um ano de colheita ou seja em que vão colher aquilo que semearam ao longo dos últimos anos portanto muita atenção àquilo que semeou é também um ano de gestão financeira em que as pessoas começam a pensar o que é que vão gastar em que aonde e é também um ano em que as pessoas têm uma tendência para viver a energia do bom vivant ou seja mais de lazer dos prazeres da vida em que a pessoa apetece-lhe sair mais às vezes isto parece um bocadinho como quando está a energia a fogo mas não é mais aquele estar com os amigos desfrutar enfim também está virado um bocadinho para esse para esse lazer gozar um bocadinho agora daquilo que se semeou depois os sol dois vão para ano oito aqui atenção a estas pessoas que vão para estes anos porquê? porque os anos quando saem ano oito são anos de mudanças estruturais por exemplo é quando as pessoas às vezes mudam de emprego mudam de casa mudam de estilo de vida mudam a sua forma de pensar até são mudanças que são mudanças profundas para vos dar um exemplo eu quando há nove anos estive em ano oito há nove anos não há dez quando eu estive em ano oito eu acho que foi quando decidi tirar o curso de Feng Shui portanto mudei aqui um bocadinho lá está a minha forma de estar na vida a última vez que estive em ano oito mudei o meu estilo de vida ou seja mudei a minha alimentação não para vegetariana propriamente mas cortei muitas coisas ou seja optei por outra forma de estar na vida por exemplo pessoas que conheço de perto em ano oito no mesmo ano mudaram de casa mudaram de emprego tiveram filhos enfim mudanças estruturais portanto atenção nada de sustos porque geralmente são mudanças para melhor ainda que às vezes sejam desafiantes talvez também foi num ano oito que eu estava a preparar o meu casamento portanto são anos às vezes trabalhosos são anos de uma energia montanha em que às vezes nós sentimos arrastar as coisas em que as coisas são pesadas mas vai valer a pena confiem depois os minguá três vão para ano nove ou seja é um ano em que eles vão estar a querer viver a energia fogo portanto sair estar com pessoas estarem a expandir também os seus projetos ganham agora também luz enfim toda a vida ganha um bocadinho mais de luz cuidado às vezes para não se tornarem um bocadinho dependentes porque a energia do fogo precisa de algo para queimar e portanto às vezes as pessoas podem se sentir um bocadinho mais dependentes também é ano nove como é uma energia de fim de ciclo às vezes pode haver a necessidade de terminar ciclos ou mesmo que se não seja necessidade nós sentimos aquela coisa tipo de dar um murro na mesa dizer ok quero terminar agora este ciclo e começam novas coisas ok depois os minguá quatro vão para ano um eu sou uma árvore quatro portanto eu agora vou entrar naquele ano em que é como vocês quiserem estar tudo bem porque é uma energia à água e a água é extremamente flexível vai dançando com a sua corrente e portanto vai-se estando assim muito muito sereno geralmente eu sou uma pessoa sempre muito agitada muito inovadora e futurista sempre quase no headline e eu em anos água aquilo é tudo com muita calma quase que não me pareço eu é verdade portanto as pessoas de minguá quatro vão para anos ano um ano água este ano um é também caracterizado por novos começos ou então quando se define um novo caminho de vida ou se reestrutura esse ano reestrutura no sentido de definição esse caminho de vida pode também ser um ano em que as pessoas decidem engravidar porque a energia da água está muito associada à gravidez depois os minguá cinco vão para ano dois ou seja o ano dois é o ano da mãe o ano também da casa o ano em que a pessoa de facto vira-se muito para os outros no sentido de ajuda porque as pessoas que são por exemplo que têm este tipo de energia que são os sol dois eles por norma são pessoas que gostam de acolher os outros nós chamamos-lhes sempre as mães da sociedade porque eles ajudam disponibilizam estão sempre disponíveis enfim e portanto as pessoas que são minguá assim que vão estar um bocadinho a viver esta energia claro que é importante referir aqui que quando se faz este estudo também se analisa a relação entre o número da pessoa para a casa que se vai por exemplo uma pessoa que seja minguá quatro como eu estava a referir e que vai para uma casa de água portanto estamos aqui entre árvore e água não há assim um choque muito grande mas por exemplo uma pessoa que seja de metal e que vai para um ano no fogo portanto são duas energias que estão num ciclo de oposição portanto pode ser mais difícil ok depois os minguaceis vão para ano 3 ora aqui está uma fase de novos projetos seguir em frente andar para a frente inovação atenção também aos anos 3 porquê? porque embora sejam anos que nos fazem crescer não só a nível de projetos de carreira mas também a nível interior interior às vezes podem não ser anos tão fáceis ou seja podem ser anos desafiantes eu lembro-me que quando comecei a estudar isto eu pensava assim ai ano 3 estou dizendo esta que chega dos anos 3 que é para dar para a frente ainda mais para a frente porque eu já ando por hábito e o que eu me tenho vindo a perceber ao longo destes anos todos e também com as pessoas que vou acompanhando é que são anos às vezes desafiantes porquê? porque como estamos em altura de energia árvore e naquela fase quando a planta está a crescer portanto está na fase do caulo que é quando dela cresce mais depressa às vezes nós podemos não estar preparados emocionalmente para crescer tão depressa é quando temos desafios na vida e portanto ou estamos preparados e é por ali que nós queremos ir ou então pode ser menos fácil mas tranquilos que isto tudo se vai vivendo depois os minguá 7 vão para ano 4 ou seja o ano das bênçãos o ano das sortes o ano das viagens o ano da comunicação são anos também às vezes semelhantes aos anos 3 mas agora com uma suavidade diferente portanto já se está com uma estrutura tal como as árvores tal como as árvores grandes que já estão a dar frutos que já estão mais desenvolvidas não é? que já estão noutra fase da vida e portanto os anos 4 são anos de facto em que nós recolhemos essas bênçãos também pode ser uma altura em que nós vivemos aquela energia que se chama a energia da flor de pessegueiro ou seja que estamos virados ou mais despertos para o amor ok? quem está em ano 4 pode também ser uma boa altura para lançar novos projetos para começar às vezes também a fazer exercício físico portanto aproveitar esta energia para começar qualquer coisa que deseje depois perdão as pessoas de mingo a 8 atenção a este ano que vai começar entretanto a 4 de fevereiro porquê? porque elas vão para ano 5 e os anos 5 são conhecidos como ou os anos do karma ou os anos do imperador são anos em que nós devemos dançar consoante a música porque podem ser anos às vezes um bocadinho mais violentos violentos o que é que eu quero dizer com isto? ou seja não é que nos vão acontecer coisas negativas não é isso são anos em que a pessoa está num processo de às vezes de saturação e quer dar um murro na mesa e começar algo novo portanto a pessoa tem vontade de fazer uma mudança tão profunda e tão drástica que a energia deste 5 é uma energia muito imprevisível portanto ela tem este carácter de imprevisível de inconstante de inconstância digo e por isso é que nós não devemos começar nada novo quando estamos em ano 5 devido a esta energia instável que é o 5 que hoje nos apetece isto e amanhã nos apetece aquilo geralmente as pessoas que estão em ano 5 é quando lhes apetece despedir do emprego divorciarem-se tomarem medidas drásticas e portanto a minha recomendação é tal como quando na antiguidade passava o imperador as pessoas baixavam a cabeça neste sentido para que ele para que o imperador não sentisse que a pessoa estava a desafiar olhando nos olhos porque se não cortavam-lhes a cabeça portanto é essa a postura que a pessoa deve ter no ano 5 é dançar consoante a música baixar a cabeça ao imperador e ir andando e o ano depois acaba por passar para terem uma ideia eu lembro-me quando estive em ano 5 era um ano que eu estava bastante apreensiva até porque tinha a minha casa de alguma forma atacada nesse ano e estava também no meu ano do meu signo portanto aquilo era ali um bocadinho enfim dessa forma e eu lembro-me de ter sentido também essas sensações e aquilo que eu fiz foi exatamente estas recomendações que eu vos acabei de dar e o que é certo é que o ano chegou ao final e eu pensei ok não foi assim tão intenso ou tão pesado como eu eventualmente estava à espera claro que eu também enchi a casa de curas de Feng Shui como podem imaginar ora passando então por fim aos Mingua 9 as pessoas de Mingua 9 vão para ano 6 e os anos 6 são muito engraçados porque são os anos das connections os anos em que constituímos redes os anos em que fazemos novos amigos os anos em que temos aquela pessoa certa no momento certo chamam-se às vezes os anos dos mentores são também anos muito úteis para nós organizarmos e planearmos definirmos coisas porquê? porque a pessoa está a viver uma energia metal de metal 6 e os metal 6 são aqueles que põem as pessoas na ordem põem tudo na ordem põem a casa em ordem eles andam sempre a comandar tudo e é essa energia que o fogo vai sentir a puxar por ele contudo as pessoas de energia fogo são geralmente de um modo global sem querer ofender ninguém às vezes são pessoas mais expansivas e não são tão focadas como os metal 6 e ao viverem agora uma energia mais quase de exército elas podem sentir aquele confronto emocional do sentido que estranho eu não sou assim ou até as pessoas de fora dizerem mas que estranho nem parece a mesma pessoa é normal isso acontecer ok? portanto para recapitular lembrem-se temos minguais masculinos estas são as previsões para todos estes minguais mais uma vez reforço que são de caráter geral antes de terminarmos eu ainda vou ver aqui se há algumas dúvidas que ainda temos aqui um tempinho que eu vos posso responder também se tiverem algumas dúvidas depois quando estiverem a ver este live mais tarde e eu já não estiver aqui presente podem sempre mandar-me um e-mail como eu disse há pouco coloquei aí os meus contactos têm também o meu site www.sofialovesero.com se quiserem também saber um bocadinho mais de Feng Shui eu lancei agora no dia 5 de janeiro um novo projeto que como estava a dizer-vos há pouco chama-se Casa Organizada Vida Equilibrada que passa por um conjunto de vídeos de Feng Shui que vão ser disponibilizados ao longo de 2019 no meu canal do Youtube se forem ao Youtube e inscreverem Sofia Loubeceira encontram o canal que eu recomendo que subscrevam para receberem as notificações quando eu publico vídeos novos e vão sair à partida à partida não vão sair mesmo dois vídeos por mês eles não têm propriamente uma data fixa se é à segunda se é à quarta se é à quinta porque como profissional de Feng Shui fiz os cálculos de date selection ou datas auspiciosas para lançamento desses mesmos vídeos já saíram os 2 de janeiro os feedbacks têm sido muito positivos no próximo dia 7 vai sair o 1º de fevereiro que vos vai falar sobre exercício físico e Feng Shui ou seja como é que nós nas nossas casas podemos ter motivação para fazer exercício físico para nos mantermos mais saudáveis mais fit ora e antes de terminarmos a ver se eu portanto falei em tudo aquilo que queria acho que sim eu espero ter ido ao encontro das vossas expectativas tentei tocar em 3 assuntos que para mim são chave portanto que é os métodos de Feng Shui a história do Mingua e a questão das energias pessoais e depois também para vos dar este menino de previsões a partir de em fevereiro irei estar aqui também convosco para outro live e resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença espero que tenham gostado e vou então aqui ver se temos algumas questões que alguém tenha colocado ok deixem cá ver portanto eu aqui só estou a ver que entraram caso não tenham colocado ainda questões podem colocar agora ok há aqui uma pessoa que deixou de ver mas deve ter sido naquela fase em que eu recomecei recomecei de novo o live temos aqui a Regina Câmara que está em direto do Brasil olá Regina muito bem-vinda depois ela pergunta-me a Regina pergunta-me qual é o seu Mingua 1954 eu tinha dito no início que eu disponibilizei uma uma tabela aí nos fecheiros do grupo que pode consultar ora e aquelas de cálculos de Mingua portanto eu depois se calhar vou responder online para não estar agora aqui com as outras pessoas à espera para enfim a ver-me fazer contas de cabeça portanto eu agora por escrito já vos vou responder estamos com 33 minutos consegui cumprir o tempo ainda com estes imprevistos todos enfim mais uma vez obrigada um grande beijinho cheio de boas energias e espero ver-vos em breve e pronto e vão-nos seguindo no Youtube para aprenderem um bocadinho mais sobre dicas de Feng Shui que podem ir implementando sozinhos nas vossas casas um beijinho obrigada vou então terminar e vou-nos seguindo